Música Essa é boa Essa é boa Precisando de ajudar Estou na poupa nova É só você que me entende Seja do jeito que for Me leva para o lugar Só pra viver essa paixão Meu coração não suporta mais A tensão desculpa saber Eu não entendo por que razão Mas você não está do meu lado Por favor, não vai embora Deixa a voz sem me dizer nada Faça uma coisa no meu Não posso mais viver assim Mas você não está do meu lado Se você é fecoce Depois eu score Não pense pra voar Mas você não está do meu lado Mas você não está do meu lado Apenas voçam Você não está do meu lado Coloquei a sua mãe O coração não suporta mais Bate esse trem de seu passado Eu não entendo com que razão Mas você não está do meu lado Por favor, não vá embora Me chamo a porta sem dizer nada Faça uma coisa que eu Não posso mais viver assim Eu não entendo com que na noite Só vou te chegar mais tarde Vida de ar, meu sangue de linda Eu não vou dar Meu bem, minha bem Será que você não tem Não ouve nada